Radar África com Antônio Carlos Lua A aldeia de Abalaque, perto de Agadez, no deserto do Níger, é longe de tudo e demasiadamente remota, ficando ausente no mapa cultural do país, cujos habitantes são em sua maioria muçulmanos. Foi na aldeia de Abalaque que nasceu o guitarrista Emidiu Mokhtar, que, com uma música carregada de verdades, mostrou ao mundo que a cultura tuaregue tem prodigiosos voos instrumentais. Emidiu Mokhtar canta no idioma tamaksek e descarrega de sua guitarra árabe de cordas argelinas, doses valentes dos estilos açuf e tacamba, predominantes na cultura musical tuaregue. O som mágico que vem da guitarra de Emidiu Mokhtar é uma experiência espiritual, com solos hipnóticos que resgatam padrões musicais da tradição nômade dos descendentes dos berberes do continente africano. Suas interpretações não convencionais na guitarra mostram uma energia implacável, evocando a paisagem sonora do deserto, colocando a música tuaregue numa posição de destaque no cenário cultural africano. Humor calma, o chão do Turquimano é um poema, sem tal, simples e tal. A música, o chão do Turquimano é um estudante do Gilboteco, sombra doité dos estilos, que sim o seu Instagram, que nem um crona de Est будет se divertida por uma música intensa. A música do Turquimano é um açúcar no controlado. Que aproveite o free, para você A música do Atlético, Amém. 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 Você ouviu Radar com Antônio Carlos Lua.